Olá pessoal, você sabe o que quer dizer 100 milímetros de chuva? Que quantidade que é essa de chuva? Vamos fazer o cálculo agora, tá bom? Então pessoal, como nós estamos falando de 100 milímetros de chuva, imagina uma caixinha como essa daqui, e essa caixinha é 1 por 1, ou seja, 1 metro por 1 metro. E essa caixinha tem uma lâmina de água, né, tá com água, com 100 milímetros de altura de água. Pra gente calcular o volume dessa água, a gente tem que multiplicar base, que é 1 vezes 1, vezes altura. Mas a altura aqui, ó, tá em milímetros, e aqui a gente tem as medidas da caixa em metros, então vamos transformar. 100 milímetros corresponde a quantos metros? Ó, a vírgula tá aqui, não é? Então a gente anda pra esquerda, ó. Centímetros, decímetros, metro. Corresponde, então, a 0,1 metros. Agora nós temos que fazer o cálculo do volume. É o produto de 1 vezes 1, que é a base, né, 1 vezes 1, vezes o 0,1, que é a altura da água. Isso vai dar 0,1 metros cúbicos. Em metros cúbicos é difícil a gente calcular, então vamos transformar isso pra litros. A gente sabe que 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro, então nós temos que transformar esse metro cúbico em decímetro cúbico pra saber quantos litros corresponde essa lâmina de água aqui. Ora, quando a medida é cúbica, a gente tem que andar 3 casas pra poder encontrar, sair de metro cúbico pra decímetro cúbico. Então, ó, a vírgula tá aqui, que é 0,1. Então, eu vou andar 1, 2, 3. Então, eu tenho 100 decímetros cúbicos. Como um decímetro cúbico corresponde a 1 litro, então eu tenho 100 litros. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, em cada área de metro quadrado, eu vou ter naquela área ali de metro quadrado 100 litros de água. Então, se chover 100 milímetros, em cada metro quadrado vai corresponder a 100 litros de chuva naquela determinada área. É muita coisa. Curta também o vídeo, siga no canal pra você acompanhar tudo que for sendo lançado aqui no canal. E até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus